Dança da Garrafinha E botão no até quebra E sabe você é gostosa E fácil de fazer Você joga a mão pra cima E começa a descer Mas é que desce, que desce na garrafinha Dece, que desce na garrafinha Vem mexendo a bundinha E que desce, que desce na garrafinha E que desce, que desce na garrafinha Dece, que desce na garrafinha Vem mexendo a bundinha Dece, que desce, que desce É pra descer, é pra descer, é pra descer, é pra descer, é pra desce, que desce, que desce, que desce Agora a gente vem, eu não dá uma sensação e acaba de chegar É a dança da garrafinha, me botando pra cá Essa dança é gostosa e fácil de fazer Você joga a mão pra cima e começa a descer Eu quero ver a galera descendo até o chão É pra descer Que desce Vem, desce É pra descer Vem, desce Vem, desce Vem, desce Desce, desce Vem, desce Desce na garrafinha Vem, desce É pra roxar E a pegada é segura Pode balançar, pode balançar Quero ver você mexer pra lá e pra cá Aqui nesse forró até o dia clariar Mas tô ficando louco, quero ver você soar gostosa Tendo as cadeiras girando igual pião Tendo desse jeito me dá uma sensação Já estou ficando louco, você é um tesão gostosa E vem comigo assim Eu quero ver você mexer Eu quero que a branda do seu Eu solte o corpo pra valer gostosa Eu vou ver você mexer Eu é que a branda do seu Eu falo de novo pra valer gostosa E vem que é o Capetim Agrimério, Agrimério, o Capetim A pegada é segura Quero ver você passar pra lá e pra cá Aqui nesse forró até o dia clariar Mexendo o seu corpo Quero ver você soar gostosa Mexendo as cadeiras girando igual pião Mexendo desse jeito me dá uma sensação Mas tô ficando louco, você é um tesão gostosa E agora sai do chãozinho Eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer Eu é que a branda do seu Eu quero ver você mexer gostosa Eu quero ver você mexer Eu é que a branda do seu Eu solte o corpo pra valer gostosa Eu quero ver você mexer